Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica bebida dura 60 quilos é cotada em Varginha a 425 reais. Já a saca de milho 60 quilos é vendida em Buritis a 29 reais e 82 centavos. O feijão carioquinha é cotado em Anápolis, Goiás a 107 reais e 47 centavos. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá a 138 reais. As informações são do site AgroLink.